Em alguns momentos da vida nós paramos e começamos a nos perguntar sobre aquilo que faz sentido a nossa história. Quando eu pergunto aquilo que faz sentido a minha vida ou a minha história, estou perguntando justamente pela possibilidade de reconhecer aquilo que eu sou e aquilo que grita dentro do meu coração. Dar uma resposta para aquilo que vai norteando a nossa vida nos ajuda a perceber a grandiosidade daquilo que nós trazemos dentro de nós. Sabe, eu acredito que as pessoas elas precisam de gente de verdade. Quando nós somos de verdade, é ali onde reside a verdadeira liberdade de ser aquilo que somos. Todo mundo é falho, todo mundo tem defeito. Às vezes nós falamos que decepcionamos com alguém, mas nós também decepcionamos. Às vezes nós falamos que não queremos mais acreditar em alguém, porque nós muitas vezes criamos uma fantasia na nossa cabeça que foi alimentada por nós e que nos impediu de olhar para a história e perceber que ali residia a grandiosidade daquele que transforma a nossa vida. Sabe, parar diante do tempo e perceber que cada pessoa é única e que cada uma dela traz aquilo que ela tem de mais precioso. Não cobra demais das pessoas aquilo que nem você consegue dar. De vez em quando você cobra tanto, 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 que nem você consegue oferecer aquilo. Era isso que faziam os fariseus, sabe? Colocavam cargas pesadas, jugos pesados, mas eles mesmos não viviam. Por isso Jesus dizia ontem, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados de tanta situação. Quantos cansaços nós carregamos. Quantas situações que muitas vezes nos tiram a paz. Quantas vezes você já parou e disse assim, olha, eu não aguento mais. Eu já estou cansado disso. Eu já estou cansado de sofrer, eu já estou cansado de lutar, eu já estou cansado de ir atrás. Eu já estou cansado. Quando a gente cansa, a gente não desiste, criatura santa. A gente descansa. Fala uma coisa para mim. Aonde você tem descansado? Aonde você tem buscado a sua paz? Aonde você tem buscado o seu equilíbrio? Aonde você tem buscado aquilo que dá sentido ao seu coração? Ah, padre. De vez em quando eu acordo tão desanimado com as situações da vida e com aquilo que está acontecendo. Aprendi uma coisa. Tem coisas que nós podemos resolver. E aquilo que eu posso resolver, eu tenho que resolver. Mas aquilo que vem de Deus. É aquilo que transborda a minha existência e me ajuda a verificar aquilo que eu sou e aquilo que eu trago como verdade. Sabe, no seu cansaço entrega, hoje no dia da Imaculada, entregue todo esse cansaço, essa angústia e peça a mãe que reconforte o seu coração. E a partir desse momento você vai sentir uma força tão grande que você vai olhar para a vida e vai falar assim, sabe, por que eu perco tanto tempo com coisas tão pequenas? Por que eu não me abro à grandiosidade daquilo que Deus está fazendo? É nesse momento, criatura, que nós percebemos que nós percebemos que as verdades, elas gritam naqueles corações que são sinceros. Não tem importância você ter defeitos. Você não é o seu passado. Você não é um erro. Você não é aquilo que aconteceu. Eu não conheço ninguém nessa vida que nunca errou. Que nunca se equivocou. Que nunca machucou alguém. Aí você percebe que é nessas escolhas da história que nós descansamos aonde temos que descansar. Ei, levanta essa cabeça hoje, criatura. Vai, começa o dia, começa a vida, olha para a sua história e faça diferente. Se você é tratado de uma forma que você não gosta, trate da forma como você gostaria de ser tratado. Se não te dá um bom dia, diga a você um bom dia. Mas eu falo e não falo nada, continua falando. Se eu dou um boa tarde, não me respondeu. Se eu dei o boa noite, não me respondeu. Não tem importância. É a sua atitude que transforma vidas. É o nosso acreditar naquilo que Deus faz, que enche o coração de esperança. Então não desista, sabe? Por mais que esteja difícil, por mais que esteja doendo. Coragem, força e fé. É aqui aonde Deus chega e transforma a nossa existência. E hoje, eu peço a Nossa Senhora que te coloque no colo e que te leve até o coração do Filho. Porque hoje, ela grita para o mundo inteiro. Eu sou a Imaculada Conceição.